Me referir em São Mateus 23, aí Jesus falou dos ensinadores, dos edificadores, ele já começa aqui. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que eles disserem. Por isso que eu fiz questão de dizer, praticar é uma coisa, ensinar é outra. O que eles disserem? Eles estavam ensinando somente a Bíblia, quando iam acertar na cadeira de Moisés, eles iam à Bíblia. Quando saíam de lá, eles faziam seu comentário. Agora, eles ensinando, mas não procedais conforme as suas obras, porque eles dizem e não fazem, não praticam. Então, dizer, aí que ele diz assim, é a vida, é a palavra, a palavra. Eles atufados, pesados e difíceis de suportar, põem nos ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Eu faço o que eu quero agora, eu ensino para vocês a verdade. Mas eu não faço, mas nós temos que fazer. É Jesus que está falando aqui. Mas, Senhor, nós desejamos que possamos ver na visão espiritual de Deus, sob a unção do seu colírio com o qual ele ungiu nossos olhos, nessa era de Laodiceia. Mas, Senhor, nós desejamos que possamos ver na visão espiritual de Deus.